Ser mãe é assustador. Um misto de susto, de amor, de alegria, de medo. Tudo é novo, tudo é dúvida. De uma hora pra outra, você é responsável pela coisa mais preciosa do mundo. E essa coisa preciosa chora muito. Tem febres que duram por dias. E não tem nada que te prepara pra isso. Mas lembra, filha, vai dar tudo certo. Estou do seu lado. E se tiver algum erro, saiba, errando o que se aprende. Você ainda vai sentir muitas saudades desses momentos. Inclusive desse medo. Não se esqueça de registrar tudo. Eu te amo, eu te amo e eu te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Legenda Adriana Zanotto